Não sei a quanto dura este meu lamento A vida corre e eu parei no tempo Já ninguém se lembra daquilo que aconteceu E só pra mim ainda não morreu O povo chora mas ri Dou graças porque vivi um dia mais Como imortais Gente que chora mas dança Que a vida é uma criança Enchi de lamentos a minha conta poupança 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 Nunca mais dormi em um sono profundo Eu quero ir para fora deste mundo Já ninguém se lembra daquilo que aconteceu E só para mim ainda não morreu O povo chora, mas ri Douraças porque vivi um dia mais Como imortais Gente que chora, mas dança Que a vida é uma criança Não quero mais dias iguais Enchi de lamentos a minha conta poupança 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 Eu posso passar numa praia de lágrimas Mas hoje não fico até ao pôr do sol E posso esconder-me debaixo do lençol Mas hoje não espero até amanhã O povo chora, mas ri Douraças porque vive um dia mais Como imortais Gente que chora, mas dança que a vida é uma criança Enchi de lamentos a minha conta poupança 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 E agir de lamentos amiga com tua poupança